Ó, aqui ó, dirige assim, ó lá. Olha lá, ó, o que tá acontecendo ali, ó lá. Pobre carro. Bateu. Parou. Bateu. Ele não aperta. Bateu. Acelera aí. Isso, aperta. Aperta. Vamos. Você controla esse, a mamãe aperta aqui. Olha lá, ó. Olha você dirigindo. Olha o quê? Olha lá. Vem pra cá. Olha lá, vira, vira. 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 Você viu quando já tem ideia? É aqui, ó. Vê se eu consigo. É aqui, ó. Gostando esse botão, né? É! Você que tá dirigindo ali. Meu Deus. Ah, e quando sai de cá? Vai, Paquinho. Vai, Paquinho. Dirige aqui, ó. Aqui. É de cá. Vai lá. Vai, Paquinho. Vai, Paquinho.